O presidente da ALEGO, Lissau Evieira, continua trabalhando no seu projeto como pré-candidato a deputado federal. Ele esteve em Rio Verde ontem e reuniu com 12 vereadores dos 21, que já garantiram apoio a ele na sua campanha para deputado federal. Lissau Evieira está trabalhando nos 246 municípios de Goiás. Mas fica a pergunta, o descontentamento dele com a chegada de Daniel na base de Caiado, ele vai ficar lá ou não? Na política ou é ou deixa de é?